Oi gente, tudo bom? Esse vídeo aqui vai ser em específico a resenha dessa única tinta que eu tenho da Winsor & Newton Profissional que é a linha profissional da Winsor & Newton, não é a Cotima Eu tenho essa bisnaguinha já fazia algum tempinho, eu tava pra fazer a resenha dela e aí eu dei uma enrolada, mas aqui estou Lembrando que se você quiser me apoiar financeiramente, tem o link aí embaixo do vídeo pra me ajudar a comprar aquarelas aqui pra fazer resenha no canal Se você quiser me acompanhar fazendo live ao vivo lá na roxinha, também tem o link dela aqui embaixo no vídeo e também aqui embaixo que eu sempre deixo os links complementares Geralmente eu sempre tô fazendo alguma pinturinha lá ao vivo e a gente pode conversar, trocar ideia, tirar algumas dúvidas sempre que vocês quiserem eu vou estar por lá, tá bom? Geralmente os vídeos lá ficam disponíveis por 15 dias e dependendo do conteúdo eu trago aqui pro YouTube também só que às vezes ele vem acelerado, tá bom? Aqui no canal já tem resenha da Cotima, que é a linha estudantil era acho que umas três bisnaguinhas que eu tinha já há bastante tempo atrás e esse daqui é a única que eu tenho é a cor Alizarin Crimson que é, digamos que seria mais ou menos a cor de uma framboesa pra bem próxima a gente pode chamar de um magenta levemente mais avermelhado então geralmente as marcas têm essa cor às vezes elas podem ter um nome diferente pode ter um tonzinho diferente mas é uma cor bem famosa dentro da galera da aquarela Tô dando uma aproximada aqui pra poder mostrar melhor aqui a bisnaguinha aqui embaixo tá escrito que a série dela é 1 a permanência é B aqui é o nome da Winsor & Newton aqui é o nome da tinta em três idiomas diferentes essa bisnaga tem 14ml aqui atrás tá falando que o pigmento é o pigmento red 83 e essa cor é transparente aqui fala que foi feito na França Winsor & Newton Londres e só vamos testar ela então agora se você não é inscrito se inscreve aí no canal tem o meu ícone aqui meu logotipo sempre fica aqui nesse cantinho clica aqui que fica mais fácil pra você se inscrever curte esse vídeo comenta aí embaixo vamos ensinar pro Youtube que meu conteúdo é relevante nessa plataforma e sem a ajuda de vocês eu não consigo espalhar esse conteúdo pra mais gente vamos lá eu tenho aqui alguns pedacinhos de papel monval e aquarela XL que é onde eu vou testar a aquarela geralmente eu compro às vezes bisnaga porque aí eu consigo repor onde acabou na pastilha e isso rende bastante então eu compro a bisnaga e eu vou sempre recarregar quando a tinta acaba então a minha alisaria em crimson aqui da Winsor & Newton tá nessa terceira pastilhinha aqui da minha do meu estojo de aquarela nesse estojo de aquarela tem várias marcas de aquarela tem Van Gogh, Sennelier eu vou retirar a aquarela aqui desse terceiro pan que é a nossa aquarela bisnaga que eu vou testar agora o meu copinho com água limpa já tá aqui eu vou borrifar água aqui no meu estojo pra poder umedecer melhor e conseguir tirar o pigmento sem ficar estregando tanto o pincel a gente então vai puxar a tinta por aqui pra ver como que o degradê dela funciona a cor é bem vibrante ela é bem bonitona parece literalmente a cor da framboesa mesmo depois eu vou mostrar também a aquarela seca tem uma leve escurecidinha aí na luz da câmera pra tentar ficar melhor de ver também vou aproveitar e fazer um espacinho aqui com água pra testar ela expandindo vou pegar a tinta pura e pingar nossa é linda quando ela expande ela salta os olhos tem uma expansão muito explosiva parece até fogos de artifício ela ramifica bastante ela fica e ela pelo menos molhada ela fica bem vibrante e a expansão dela em volta vai ficando clarinha é muito bonito a cor pura fica assim eu vou aqui fazer aquela nossa barrinha preta com a caneta nanquim e vou deixar ela aqui ainda secando pra poder não manchar 100% né e na outra folha eu vou fazer um outro teste vou fazer aqueles nossos quadradinhos pra ver a transparência da nossa tinta deixar esse quadradinho secar e depois a gente volta pra pintar o segundo e o terceiro eu vou então pintar aqui duas vezes tanto com a tinta um pouquinho mais grossa quanto com a tinta um pouquinho mais rala se vocês tiverem sugestões do que eu posso pintar com essa aquarela no próximo vídeo deixa aí nos comentários que aí eu escolho a melhor ideia pra poder tentar e fazer um vídeo só com essa tinta o mais escuro tá aqui agora diluir um pouco com água e ver como ela se comporta então vou deixar essa galerinha aqui secar enquanto a aquarela tá molhada ela tá bem transparente e dá pra ver o quadradinho de trás quando seca às vezes isso muda porque a aquarela pode dar uma chapada ela pode dar ficar um pouquinho mais opaca às vezes ela clareia em alguns casos dá uma escurecida depende então a gente também vai observar isso quando ela estiver seca e aí eu vou fazer a terceira o terceiro quadradinho aqui em cima então preciso esperar ela secar aqui a gente já tem os testes secos o da expansão ficou lindo ficou ainda mesmo depois de expandir ele ficou bem vibrante e depois em volta foi clareando aqui a continuação da graduação se eu quisesse puxar isso aqui mais ainda ia ficar muito mais claro ainda mas não para aqui com o teste puxando ele secão mesmo puro ele é muito vibrante e aqui a parte de cima a parte de baixo o teste que a gente fez pra ver se é opaco ou não ele é muito transparente ele não fica tão sobreposto assim na linha preta ainda mais quando a gente dissolve na água deixa eu tentar pegar um brilhozinho aqui aqui ó onde ainda está a tinta pura levemente úmida dá pra ver que ele fica levemente opaco ali em cima da nossa linha preta mas pouca coisa porque ainda dá pra olhar tanto a cor quanto a linha preta ali com o brilho só dá pra ver pouca coisa isso na tinta mais grossa né e aí quando você dissolve ele fica bem transparente mesmo muito legal ver a potência dessa tinta bem diferente dessa que eu já tinha conhecido de outras marcas o nosso quadradinho secou finalmente a gente tem aqui as nossas três camadas ainda é possível ver a camada lá do fundo essa aqui do meu dedão essa aqui segunda e obviamente a da frente dá pra ver que elas projetaram pra frente e até aqui também nesse quadradinho do meio dá pra enxergar o último quadradinho então essa aquarela é realmente transparente por mais que ela consiga ser potente com aquela cor super vibrante muito bonita toda saturada lá a gente também consegue usar ela super clarinha e você ainda enxerga transparência nela então a resenha de hoje foi sobre essa aquarela espero que vocês tenham gostado lembrem-se de se inscrever curtir comentar me ajudem a voltar pro canal aqui fiquei um tempinho sem postar por várias divergências vamos ensinar aí pro youtube que meu conteúdo é relevante e vamos voltar a criar conteúdo aqui pro canal sobre aquarela tem alguns projetos tem uma lista imensa de resenhas e outros temas que eu quero fazer e enquanto isso também tô fazendo live lá na roxinha então me sigam lá os links complementares estão aí embaixo e por hoje é só tchauzinho tchau